Aqui, ó. Obrigado. Fica com o troco. Não pode ser essa. O endereço é esse. É, é linda. Eu sei. Deve ter alguma coisa errada. Vamos lá, né? Oi. Entrem. Obrigada. Desculpe o estado da casa. Eu realmente larguei de mal quando o Carlos me deixou. A casa é linda. O Carlos e eu fomos muito felizes aqui. Agora acabou. A sala de estar é aqui. Que casa linda. Eu adorei. Se fizermos móveis, está tudo à venda. Bom, eu acho que nós mesmos vamos decorar, não é? Tchau, tchau.